Vamos falar agora de Priscila Fantin, vamos falar agora dela, Priscila Fantin, ela revela o drama com a depressão. Esse é um assunto sério que a gente vem abordando há bastante tempo aqui e olha, ela deu uma declaração muito forte. Ela usou a seguinte frase, uma morte em vida. Quer dizer, a pessoa está morta mesmo viva, foi o que ela quis dizer. Conta pra gente os detalhes dessa declaração, dessa menina tão jovem que já enfrentou e vem enfrentando uma depressão. Fabiola Raipel e a Priscila Fantin. A Priscila Fantin, ela falou o seguinte, que o esporte ajudou muito a sair da estagnação, porque a depressão é uma morte em vida. Você não sente nada, nem tristeza, nem raiva, nem alegria, nada. E ela disse que o teatro também é muito curativo, muito transformador e ajudou bastante. Aí eu fico imaginando, não sente nada, né? Ela falou que não sentia nada no momento de depressão. Não estava triste, não estava feliz, não estava com raiva, não estava... Nada, é ali, uma coisa parada, morta. Outro dia nós falamos aqui, muitas pessoas me escreveram, Gotino, como é importante vocês abordarem esse assunto da depressão na televisão? E o Lombardi falou um negócio que me marcou bastante. A depressão é um mal, já considerado por muitos ao lado do estresse como o mal do seco, é uma doença silenciosa que atinge as pessoas e a pessoa não tem vontade de fazer absolutamente nada. Às vezes a pessoa não tem vontade nem de chorar, nem de sofrer, de nada. A pessoa não quer fazer absolutamente nada. E aí quem não entende, passa a criticar, fala, ô, isso é um vagabundo, não quer sair para trabalhar. Ô, isso daí é um... Isso aí não... É um problema sério. Mas posso falar uma coisa? Eu tenho recebido muita, muita, muita correspondência, mas muita mesmo, não é? Olha, muita. Em média por dia dá umas duzentas. Muita gente diz que a gente aqui ajuda as pessoas com depressão em casa. Trazendo um pouco de alegria. Não é verdade mesmo, isso aqui não é... Esse é o nosso objetivo. É, gente, não estou vendendo nada aqui, não. As pessoas dizem exatamente isso, que se divertem com a gente e esse é o nosso objetivo de levar para vocês o quê? Amor e felicidade e alegria, gente. A Priscila... Embora, vai enfrentar a vida, não precisa ficar olhando para o nada. Tem que tentar reunir forças aí e a gente entende que esse é um problema sério. Fala da Priscila Fantin, Fabiolinho. Não, ela deu essa entrevista lá para a Mariana Godoy na RedeTV e eu achei legal ela falar isso e mostrar como que ela fez para sair. E ela é jovem. E é para ajudar as pessoas. E ela é jovem, né? E é uma doença que atinge pessoas das mais variadas idades, pessoas mal sucedidas, pessoas bem sucedidas, ricos, pobres, pessoas com família, pessoas sozinhas. Então, é um problema que vem atingindo muita gente. Então, força aí, Priscila Fantin. E você que está em casa... Isso. Que também sofre desse problema, conte com a gente. Estamos aqui sempre para levar um pouquinho de alegria, para você dar um pouquinho de risada aí também nesse momento.